Boa noite pessoal, começando mais um Bola em Jogo, hoje de cabelo raspado, dia 23 de agosto, rodada no fim de semana, o Corinthians perdeu para o Figueirense, no Paquembu, São Paulo e o Palmeiras empataram num jogo péssimo no Morumbi, e o Santos conseguiu a vitória, o Santos ganhou 2x1 do Bahia, na Bahia, o Santos que está conseguindo escapar daquela zona de baixo da tabela, temos aqui hoje a nossa bancada de sempre, o nosso destaque inicial, primeiro com o Ronaldo, boa noite. Boa noite a todos, o meu destaque inicial vai para a renovação de contrato do Casemiro, que saiu agora à tarde, São Paulo ofereceu um grande contrato para o Casemiro, e a multa, é uma multa internacional, caso ele for transferido para fora, a multa é de 50 milhões, ouvi falar 50, 60 milhões. Leva um Morumbi de brinde nesse valor. Então parabéns para o São Paulo pela contratação do Casemiro, e agora fica o Henrique, a situação do Henrique indefinida. Esse aí também parece ser mau caráter, mas a gente vai falar isso mais para frente. Marcelo, vai na hora do destaque inicial, vai você meu amigo. Meu destaque inicial vai para o jogo de sábado, de domingo, como o senhor disse, foi terrível, medonho, mas que surge uma luz no fim do túnel, mas depois eu vou comentar mais sobre isso. Um grande público de 15 mil pessoas no Paquembu, no Morumbi. Com o frio que estava, foi muito. Mas o frio estava domingo, tinha 30 mil no Paquembu. Não, 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 você quer comparar. É, para assistir o Corinthians perder, quer dizer, os caras gostam. Não estou falando disso, vai você meu amigo. Achei que você tinha... Vai mano, né, já está tão assim. Bom, meu destaque vai para o Anzi lá, que fechou um contrato milionário com o Eto, que agora é o jogador mais bem pago do mundo, passando o Cristiano Ronaldo, ganhando... Com quem? Com o Anzi. O nome do jogador? Eto. Ele falou Eto. Então, o Eto, que agora é o jogador mais bem pago do mundo, passou o Cristiano Ronaldo com um salarinho mensal de 46 milhões de reais. Anual, desculpa. Anual de 46 milhões de reais. Não é assim, né, amigo? Você ganha uma vez na Mega Sena por ano, na Mega Sena acumulada por ano, está bom, né? 46 milhões de reais por ano. 3 milhões e 700 mil reais por mês. Seu destaque. É quase o que a gente ganha, amigão. Exatamente, é. O jornalista é assim mesmo, ganha muito dinheiro. Seu destaque, amigão. Não, meu destaque vai o que está acontecendo com o Corinthians. Faz aquele jogaço com o Atlético Mineiro, vira, o shake deita e rola, chega no Paquembu, que falou que teve momento da partida com 80% de posse de bola. Dois lances do Figueiredo e dois gols. Bom, já vamos falar do jogo do Corinthians, que já foi o primeiro, foi no sábado. Primeiro, uma opinião em parcial. Você assistiu o jogo, Marcelo? Assisti. Sua opinião. Péssimo. O Corinthians está péssimo. O Tite está insistindo em uma formação que não vai funcionar, o Alex e o Danilo. Não vai funcionar. Ele que escolha um, coloque. Ele está perdendo o time. Eu, na hora que eu vi o jogo, que saiu o segundo gol, eu me lembrei das palavras do Pai Faé. Não levem em consideração essa vantagem do Corinthians, porque tem o fator Tite. Eu até tirei sarro dele quando ele falou isso. Não, mas eu não... Falei que ele era invejoso. Não, mas não. Entendeu tudo isso. Mas ele está certo. Ele está certo. Eu desconsiderei o fator Tite. Mas você coloca isso que não é problema de grupo, nada. É problema de campo. O problema de formação e a vitória contra o Atlético Mineiro foi mentirosa. Porque o Atlético Mineiro está todo mundo passando o carro em cima do Atlético. O Corinthians teve dificuldade, assim como o Palmeiras teve dificuldade. O Corinthians teve dificuldade no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians passou o carro no Atlético Mineiro. Quanto foi o jogo do Atlético esse final de semana? Não sei. Foi 3 a 1 para o Botafogo. Sem dificuldade nenhuma. Mas em casa, né? Estava 3 a 0 para o Botafogo e o Atlético descontou. Sem dificuldade nenhuma. Em momento nenhum da partida, o Botafogo correu o risco. Mas a vitória contra o Atlético Mineiro é que você sair perdendo de 2 a 0 fora de casa, hoje no Brasil não importa o adversário na Série A. Não, é difícil. Se você sair perdendo do Atlético-Urganiense ou do Havaí jogando fora, é muito difícil se você virar. É difícil, mas engana. Independente do time. Porque é o seguinte, não adianta você fazer o prognóstico de dois jogos no Brasileiro. Você tem que pegar os últimos cinco, os últimos seis. Não, não, concorda. Eu estou falando exatamente do jogo do Atlético. Foi uma vitória importante. Foi uma vitória de um jogo que praticamente... Eu não sei... Quando virou o jogo, eu falei, esse jogo, o Corinthians não vai virar esse jogo jamais. Estava triste, né? Estava triste, estava ruim. Contra o Santos. O Corinthians não jogou bem. Não, aí o Santos também, aquele jogo foi péssimo. Não, não jogou bem. O jogo foi tipo os Palmeiras de São Paulo. Antes do Santos, perdeu... Não, ganhou do América Mineiro de 2 a 1, se eu não me engano. 2 a 1 na gata. É, foi um jogo difícil. Sim, sim. Antes disso, tinha perdido... Não, não foi roubado. O jogo não estava... Na gata, eu falei. Na linha, aos 45 segundos do tempo. Ele tirou tudo. E o medo deles, já que eu falei de pito corintiano. Empatou com o Paranaense, perdeu para o Havaí. Ganhou do América Mineiro e empatou com o Santos. É, é... Entendeu? É complicado. Não é que eu esperasse que o Corinthians fosse manter aqueles 89, 90% de aproveitamento. Isso é romantismo demais. Claro, mas ninguém, né? Não, é... Agora, o campeonato está afunilando. A forma de jogar o campeonato tem que ser modificada. O Tite tentou modificar essa forma e não conseguiu. O Tite está dentro da frigideira. Eu não acho. Eu não acho. Eu acho que se está dentro da frigideira, eu acho errado. É que ele esforçava. Não acho que o Tite está fazendo um mau trabalho. Não é o seu presidente. Eu conversei no domingo com uma pessoa muito ligada ao Corinthians. Ele falou que não é coisa do presidente. E por quê? Porque o presidente banca ele. Mas todos os conselheiros, unanimamente, não querem mais o Tite no comando do Corinthians. E se ele perder mais um, dois jogos, começando pelo Clássico, domingo, ele não tem culhão para aguentar. Ah, a gente sabe disso. Mas é errado. Os problemas que ele, Tite, não tem culhão para aguentar. Mas é errado. Aí não é culpa do André. Mas é errado. Desculpa, eu não acho que é errado. Porque o Tite não é e nunca foi e nunca vai ser treinador para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu acho que o Tite é o seguinte. Eu acho que o Tite, ele precisa de um título importante nas costas. Para ele poder trabalhar com mais tranquilidade. Não tem perfil de ser grande. Acabou. Ele treinando qualquer time grande, ou Corinthians, ou Palmeiras, ele joga muito sob pressão justamente por ter um título e não ter um título na retaguarda que sustente ele. A partir do momento que ele tenha um título importante no Campeonato Brasileiro, ou uma Libertadores, ou a Copa do Brasil ele tem, ou a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro, ele começa a trabalhar com mais tranquilidade, não importa o time que ele treine. Eu acho que o Tite, quando acerta a mão do time, ele vai bem. Ele acertou. Eu acho que você começar com o Alex e o Danilo, eu não acho que seja um erro. Mas não, mas é que está... O William não está jogando. O William faz três, quatro jogos que não joga bem. Eu não achei errado tirar o William do time. Quando o Leto acabou se machucando e saindo. Eu não achei ruim, entendeu? Só que agora, a gente está numa situação estranha. O Corinthians está em primeiro, o São Paulo está em terceiro, não é isso? Duas boas campanhas com críticas aos treinadores. Imagina se estivesse lá embaixo. Eu acho que o problema não é o Tite. E o Palmeiras está em crise profunda em quinto lugar. O problema... Eu acho que o problema acontece o seguinte. Os problemas que os times tiveram no começo do campeonato de contusão, Flamengo e Corinthians não tiveram esses problemas. Estão tendo agora. Desde a saída do Júlio César e do próprio Lietzson, o Corinthians perdeu o rendimento. Então, o que está acontecendo agora com o Flamengo também com problemas de contusão? Com o Ronaldinho, do Thiago. Com o Ronaldinho, do Thiago. Quer dizer, eu acho que o que eles não tiveram no início do campeonato estão tendo agora. A imprensa está batendo muito agora no Corinthians porque... Por culpa do próprio Corinthians ter começado bem. Por uma campanha irreal no começo, entendeu? Mas isso aí, eu não levo isso aí em consideração. Porque agora, teoricamente, o time a ser batido. Eu que eu pego são os últimos quatro, cinco jogos. E em nenhum dos quatro, cinco jogos, o Corinthians mostrou um time para estar na ponta da tabela. Ele continua na ponta da tabela pelo que ele tinha feito antes. Porque se ele dependesse desse... Mas todo campeonato é assim. Você não vai manter um nível alto o campeonato inteiro. Tudo bem. O Corinthians é uma descendente. Mas ele também está contando... O Flamengo e o São Paulo vêm crescendo. O Flamengo não desce. São Paulo não. São Paulo não. É isso que eu falo. Mas é por incompetência dos outros times. Que o São Paulo e o Flamengo não conseguiram superar o Corinthians. O Flamengo empatou um, perdeu de quatro no Goianiense. Empatou com o Inter com o jogador a menos. E ganhou de um a zero no último minuto contra o Curitiba. Você acha que isso é uma evolução no futebol? Você vai ver. Você espera. Por esses três jogos. Você vai ver no domingo o futebol que o Flamengo vai jogar contra o Vasco. Mas Marcelo, é muito fácil você falar do domingo. Aí se não joga bem, você vai falar. Ah, não jogou bem porque é um clássico. Pode ser que jogue bem mesmo. Entendeu? Não, vai jogar. Não, jogar bem ele vai ganhar a partida. Independente de ganhar bem hoje, né? Ganhar as partidas. Jogar bem. Não, não é. Mas é isso que eu estou falando. As partidas do Corinthians jogou bem. Algumas partidas ele perdeu o primeiro tempo para o Havaí. Jogou muito bem. Perdeu o jogo. Jogou o primeiro tempo. A outra derrota que o Corinthians teve foi para o Havaí. Foi agora para o Figueirense. Eu não lembro. Para o Cruzeiro. Para o Cruzeiro amassou o Cruzeiro. Mas não tem a consistência que tinha no começo do campeonato. Não tem. Mas é normal, Marcelo. A mudança de esquema de jogo está penalizando muitos jogadores. O William é um deles. Está sendo penalizado. O Danilo é outro que caiu demais. Por quê? Porque eles estavam jogando com três no meio de campo e três no ataque. Fazendo aquela coisa que... A ideia de jogar com o Jorge Henrique na esquerda é muito boa. É muito boa. Mas não se mantém porque tem que justificar a entrada do Alex, tem que justificar a entrada do Sheik. Não. Banco. Tem outro detalhe também. Que é o seguinte. O nosso amigo lá, Tite, ele mexe no time sem certeza do que ele está mexendo. O time estava com a moral lá em cima. Quando estava ganhando tudo, batendo em todo mundo. Então tudo que vem é lucro. Está certo? Hoje a moral do time não é a mesma. É igual você pegar o Curitiba. O Curitiba quando veio embalado, era um time. Na Copa do Brasil, o Curitiba era um time. Mas Curitiba, todo mundo aqui falou, Marcelo. Hoje. O Curitiba uma hora ia voltar à realidade de Curitiba. Mas entra tudo isso. Na hora que o teu treinador não tem certeza daquilo que ele está fazendo, ele passa essa insegurança para o grupo. Amigo, o Corinthians, o Amigo e o São Paulo, muito dificilmente, não vão brigar pelo título até o final. Eu acho muito difícil não ser os três. Os principais concorrentes. Eu acho que o Botafogo também entra... Ah, o Botafogo eu acho que não. O Vasco. Talvez o Vasco tenha a vantagem de jogar sem pressão. Eu acho que o Vasco está com essa vantagem. Por isso que está jogando. Eu acho que esses três, principalmente, o Vasco um pouco mais atrás, são os times que, na minha opinião, vão brigar pelo título até o final. O Vasco, para mim, tem uma grande vantagem. O Vasco, ele muda jogador e não muda a forma de jogar. Ele não tem uma dependência exclusiva de um ou dois atletas. Coisa que o Flamengo tem. Se tirou o Ronaldinho Gaúcho, o time do Flamengo é outro. O Vasco está sem o Felipe, né? Vai para ele entrar na cirurgia amanhã. O Felipe está em uma decrescente também, né? Não tem jogado muito bem. Vai ficar 30 dias fora. Mas eu acho que a questão do Vasco não vai mudar muito. E é o time que vem para brigar lá no final. Dez últimas rodadas, o Vasco vai estar parelho ali. Talvez você tenha uma queda muito forte de rendimento na virada do turno. Eu acho que do São Paulo e do Coenho vai ser muito forte. O Flamengo, eu acho que também não dispara. Mas aí vai começar. Vai ficar um equilíbrio muito maior. Não pode esquecer que, tradicionalmente, no segundo turno, tem um time que sobe. Que sobe bem. Todo campeonato nós tivemos isso. O que eu acho que é o Santos, no caso. E ele acaba chegando lá para brigar. Eu acho que o Santos está muito atrás. Pode até subir, mas eu acho que o Santos tem muito. Vai subir. Não, vai subir, claro que vai. Não, mas proporcionalmente, o Flamengo, no ano que foi campeão, ele estava mais atrás que o Santos está hoje. É verdade. Ele tinha menos pontos. O Flamengo estava na zona de abaixamento? Estava. O Flamengo era o último colocado, penúltimo colocado. Ele tinha menos pontos do que o Santos tem hoje. Se o Santos tivesse conquistado seis pontos, hoje estava encostado no Palmeiras. Só para vocês terem uma ideia. Não, sim. O Santos vai subir. Também acho que o Santos sobe. É real a posição do Santos. Eu acho que esse time que vai subir, vai vir brigar lá no final, que é esse que você citou, que sempre vem brigar nos últimos momentos, eu acho que é o Internacional. Eu também pensei no Internacional. Eu acho que é o Internacional. Eu não aposto mais no Internacional, porque você sabe qual foi a minha experiência no passado. Talvez eu acho que o Internacional é um time envelhecido. Um time bom, mas acho que é um time envelhecido. É que tem algumas peças ali bem interessantes para essa ascensão. O Leandro Damião no jogo contra o Flamengo agora. Eu vou até ressaltar que eu desci a lenha no Damião, que só fazia o gol, que o Pato Gaúcho está queimando minha língua. Ainda bem que é um bom centroavante. Um belo jogador. Agora vamos ver como é. Eu estava vendo ontem até a questão lá da bola de prata da placar. O Oscar só está jogando o Mundial assim, não sei o quê, mas já vinha fazendo o Campeonato Brasileiro pelo Inter muito bem também. Agora precisa ver os medalhões lá do Inter que vão fazer, né? Não acho o Oscar tudo isso. Nunca achei. Nunca achei. Aliás, é hipocrisia minha falar que nunca achei, porque a gente nunca viu o Oscar jogar pelo São Paulo, né? Não. Essa é a verdade, né? Nunca jogou pelo São Paulo. Mas no Inter ele tem feito o Campeonato bem, mas não era de destaque. Não tinha o destaque e tem o Damião. Mas agora ele já está colocado para jogar junto com o Damião lá na frente para criar jogado. E-mails. Pode ser que agora ele tem um destaque maior no Brasil. Tem o e-mail do Zé Augusto, que ele fala que Corinthians é cavalo paraguaio. O Valmir fala. O Valmir não. Tem o e-mail aqui do Edson. Edson de Arujá. Cadê a notícia bombástica que esse Marcelo ia dar semana passada? Falou, falou e não deu outra notícia. Bom, deixa eu só ver o que é relativo ao Corinthians, que depois a gente já vai mudar de time. Terminar alguma coisa, acrescentar alguma coisa do Corinthians, alguém? Marquinho, quer falar alguma coisa? É, sobra agora os descansos durante a semana, né? Coisa que o Palmeiras não descansa, joga quinta-feira contra o Vasco na Sul-Americana. Então o jogo de... Esse vai ser um clima de último que sair apagar a luz. Você acha que vai estar vazio o estádio? Eu estava pensando nisso. Não sei se vai ser assim. Pode ir, o senhor vai estar sozinho na arquibancada. O Vasco vai com o time em reserva. Vai com o time em reserva? Vai com o time em reserva. É, 2x0 o Vasco. Ele já está na Libertadores, o Vasco também, preocupação. O Palmeiras também não sabe se vai com tudo. Eu acho que o Palmeiras não ganha. Eu acho que ele vai poupar jogadores. E o Palmeiras não ganha, viu? Não tem muita opção também. O Sérgio Vascaíno, mano. Vocês não acham que o Ricardo Gomes deveria ser o técnico na seleção, lugar do Mano? Sai Mano e entra Ricardo. Tira o treinador do seu time, aí acontece o Corinthians. Não é negócio de o treinador do time contratar alguém de fora. O Elias está falando, para a gente falar do gol da Goberta, a gente vai falar já do jogo. Eu não quero nem entrar na polêmica que teve essa semana com o negócio do Kleber, associado a Gavinho. É ridículo, é ridículo. Mas vai ter um negócio de perguntar. O senhor é associado? Sou. O senhor é associado mais ou menos naquela mesma época, não é? Não, na Gaviões. Olha, é verdade. O formulário que o senhor preencheu não é aquele. Não lembro, amigão. Não é, não é. O formulário era diferente, amigão. Faz tempo, amigão. Faz tempo que eu menti, não lembro. Aquilo ali é tão fake quanto o Twitter do Frizo. Não lembro, não lembro. Pode até ser que seja verdade, mas também é indiferente. E se for também, o Rivelino é palmeirense, e daí? Mas vai ter homenagem lá. O pior é que ele era jogador de São Paulo quando ele fez isso. Sim, exatamente. Bom, o Ricardo Split que mandou e-mail disso, o Valmir mandou e-mail também falando desse assunto do Kleber. Alguém vai falar que o Kleber não dá o sangue pela câmera? E outra coisa, isso aí é escola de samba. E, Adriano? Hã? Alguém aqui questiona a entrega do Kleber para o time? Não, é independente, não importa o time que torce. O Marcos Assunção mesmo falou que é santista e todo mundo sabe. Eu acho indiferente, para mim, isso é uma bobagem. Bom, passando para o clássico. Esse clássico é mais meado do que... Ridículo, eu vi o jogo inteiro, tive o desprazer de ver o jogo inteiro. Não, o jogo não foi ridículo, teve duas coisas que salvaram o jogo. Uma defesa do Rogério e outra do Marcos. E o golaço do Dagoberto. Fora isso. O jogo foi bom dos 35 aos 45 minutos do primeiro tempo. Se o jogo deu uma melhorada. Mas, de resto, amigão, foi pior que Santos e Corinthians. Eu achei que foi pior. Apesar de ter os gols, eu achei que ele pior. Achei o jogo muito ruim. Vocês falem a vontade do jogo. Para mim, o destaque do jogo é o Marcos, o goleiro do Palmeiras Marcos, Marcos Assunção. E, do lado do São Paulo, o Rivaldo e o Rogério Senna também. Quer dizer, os veteranos... Já eu, para mim, melhor jogador em campo. Para o Palmeiras, por incrível que pareça o Rivaldo. Por incrível que possa parecer. O Rivaldo deu passe para o Dagoberto fazer aquele golaço. Não, o Rivaldo do Palmeiras. Não estou falando de São Paulo, eu não falo. O Rivaldo é a taça. Não, mas foi um jogo, foi ridículo. Mas, até para quem acompanhou o futebol por garotas lá no meu blog, eu fiz até um comparativo do clássico entre Palmeiras e São Paulo, que lá fala que a maioria dos jogos que os dois se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro desde 1942, deu empate. E é incrível. O Campeonato Brasileiro, em 1942, não é 72, não? Não. Não. 71 começou o Brasil. Depois você vai ver lá, eu peguei pelo lugar. Agora tem equivalência. Tem um monte de coisa de equivalência, eles fazem, eles puxam todas as informações e fazem a comparação. E lá já falava, né, que a maioria dos empates ainda o Palmeiras estava um pouco melhor. O que eu acho que a gente já está meio até polêmico. Eu não sei quem estava pior em campo ali, foi uma situação... O Palmeiras até no comecinho de segundo tempo ainda começou um pouquinho melhor, mais animado, criava jogados mais... Porque tinha que buscar o resultado também. Tinha que buscar o resultado. O problema é que, assim, ali eles estavam disputando para quem não perdesse, mas não estava ali querendo muito a vitória. Eles não queriam se ficar... Perdeu o Palmeiras porque estava fora de casa e o São Paulo perdeu mais o jogo dentro de casa. Mas foi isso, nenhum deles buscou a vitória mesmo. Para variar, arbitragem fraquíssima. Invertendo falta, deixando o jogo correr solto. Agora, deixa eu falar uma coisa. Como o Felipão está chato com esse negócio de arbitragem, hein? Como ele está chato? Ele está certo. Não pode falar, não tem que falar de arbitragem, técnico tem que fazer... Eu acho que seria proibido, proibido em coletiva perguntar de juízo, amigão. Mas os caras ficam caçando ele em volta do banco. Ele não reclama de lance. Ele reclama que os caras ficam marcando ele no banco. Ele não consegue sair do banco e fazer a instrução, o cara manda ele sentar e calar a boca. Aí é complicado, ele está fazendo o trabalho dele. Aí é a fama que tem, né? Entendeu? Que o Felipão não é flor que se cheire. Não, não é. Não vou questionar isso. Eu não acho que o Felipão... Eu gosto muito do Felipão. Não, não. Que não deve ser fácil lidar com ele ali. Ah, sim. Tem que amarrar ele no banco pra ele não entrar em campo. Eu coloquei no suíço. O Palmeiras só está na posição que ele está no Campeonato Brasileiro, única e exclusivamente por causa do Felipão. Com certeza. Com certeza. Não é? É unicamente por causa do Felipão. E digo mais, o Palmeiras está com o grupo rachado e o Felipão está segura das pontas. Por causa do problema do Kleber ainda? Tem jogador que não se fala. Por causa do problema do Kleber? Foi por causa do problema do Kleber ou por outro motivo? Um dos problemas. Tem outros motivos. Então fala. Tem outros motivos. Tem jogador que está insatisfeito porque um recebe bônus e ele não recebe. Kleber. Tem jogador que está extremamente insatisfeito com o período de contrato que foi oferecido para ele e para o outro que não joga com tanta frequência e o contrato foi maior. Tem jogador mordido pela saída do Pierre. O Pierre é bom de grupo. Tem tudo isso. O Palmeiras é uma panela de pressão. E estão chegando aí três jogadores. O Ricardo Bueno é um. Ricardo Bueno, se resolver a questão dele jurídica com o Atlético Mineiro, que não sei se resolve. Provavelmente não. Então mais um jogador que o Palmeiras vai anunciar e não vai chegar. Pedro Carmona, meia esquerda do Criciúma. Vou ser bem honesto, não vi jogar. Não, também nunca vi. Não sei o que é. E, pasme, o Fernandão do Guarani. 24 anos, 1,90m e pouco. Quase 90kg. Que é atacante? É um trator lá, centroavante. É o estilo que o Felipão gosta. Agora, pelo que eu vi dele no Guarani, ele não consegue se titular no Guarani. O que ele vem fazendo no Palmeiras? É que assim, a gente poderia até criticar, mas é que o técnico é o Felipão. Então a gente tem que dar um crédito por ser uma... Creio que é uma indicação do Felipão. Não sei. Não sei se é. Porque chega jogador que não é indicação dele lá, não joga, né? O Elitão Paulista. E o Luan, que é indicação dele, foi adquirido por 7 milhões. Esse tipo de coisa é que está gerando problemas dentro do grupo do Palmeiras. Então o Felipão tem um pouco de culpa também. Isso sem falar do X9. O cara que entrega. Que tem o cagueta. Porque você entra no Twitter, você sabe o dia a dia do Palmeiras, você não precisa estar lá. Você tem quase imagem. Daqui a pouco é Tweet Can. Que dá para você saber tudo. Então a culpa é do Felipão também, pelo grupo da X9. Também. Também, lógico. Não, vocês vão saber. Isso também. Entendeu? Já tem jogador torcendo no nariz já. Para mim o Palmeiras tem um presidente... Omisso. Tem. Omisso. Para mim o Palmeiras está na situação que está hoje devido ao presidente, que ele é totalmente inseguro até na hora dele falar. Não tinha um presidente bom que o Palmeiras teve. Era o que eu ia saber. Era isso, Lúrcio. Você não lembra. Não, vencedor, não bom. Não, bom. O Conturso era vencedor. Bom, eu acho que... Foi uma administração vencedora. Acho que o último foi o Fachina. Nossa, o Fachina, eu nem lembro a época que ele foi. Eu acho que foi o Fachina. Eu lembro do nome. Você falou do Fachina, eu lembro que ele foi o presidente, eu não lembro o ano. Eu não tenho a mínima ideia. O Fachina é do jejum, não é? Não, ele pegou ali na sequência e entregou para o Mustafa. Ele alinhavou toda a questão da Parmalat e entregou para o Mustafa. Se não me engano, foi ele. Ele e o Brunoro, né? Não, não. O Brunoro veio pela Parmalat. Sim, mas o Brunoro foi junto com o Fachina. E pasme, o Filipão pediu, na última coletiva, um gerente de futebol. Para ajudar o Frizo. Supervisor. É o supervisor. Para ajudar o Frizo. Na verdade, o Filipão está fazendo trabalho de técnico e presidente do Palmeiras. Encontrei no supermercado o Brunoro, que você citou. Falei, pô, Brunoro, você é palmeirense, eu sei que você é palmeirense. Por que você nunca voltou para o Palmeiras? Ele falou, fácil, porque eu nunca tive convite. E não vai ter. Se continuar com essa diretoria, com essa mentalidade, não vai ter. Eu não acho que o Tironi está fazendo um mau trabalho. O Tironi pegou a casa muito bagunçada. Ele é omisso. Ele pegou tudo muito bagunçado. Ele tem que cuidar de muita coisa administrativa. Ah, amigão, mais que o Andrés pegou bagunçado, amigão. Eu vou te falar que é igual. A diferença é que o Andrés pegou na segunda divisão. O resto é igual. O clube está quebrado? Tá. O Corinthians estava quebrado? Tava. O Corinthians não tinha time. O Palmeiras também não tem. A diferença é o Filipão no banco, é isso? A diferença é o Filipão no banco, que o Tironi já falou que o primeiro técnico dele é o Filipão, o segundo é o Filipão e o terceiro é o Filipão? Então, quer dizer, o Filipão tem estabilidade num cargo que no Brasil não tem estabilidade nenhuma. Uma pergunta para todos aí. Se o Filipão fosse o técnico do Corinthians, você já apontaria muito assim? Seria o favorito disparado pelo título? Não. Não, porque ele está brigando com o Luxemburgo, que é outra cobra criada. Não dá para se descartar o Vanderlei nunca. E nunca a gente vai ganhar um título. É, o município está com a cabeça em outro lugar. Exatamente. E outra que o Corinthians nunca ganha título chegado, né? Se o Santos estivesse jogando no Campeonato Brasileiro a sério, ele estava aí. Estava junto na briga. Estava entre primeiro e quarto. Estava na briga também. Não, na segunda parte do campeonato, acho que ele vem para brigar daí. Mas ele vai sair antes, por causa do Mundial. No novembro já tem que botar o pessoal para descansar, porque dia 5, 6 de... Vai viajar antes. Já tem que estar em Tóquio para jogar. E tem que ser assim mesmo, acho que tem que ser assim mesmo. Só que no Corinthians pode estar o melhor lá. A gente nunca vai ganhar um campeonato tranquilo. Então não adianta. Mas ultimamente os pontos corridos nunca foram tranquilos para ninguém. Faz 3, 4 anos que não é mais tranquilo. E agora, segundo turno, começam a aparecer os DVDs de arbitragem. O que é ridículo, né? Agora, segundo turno, começa isso. O que é ridículo. Agora, tem uma coisa que eu questiono. Quero colocar na mesa aqui para a gente discutir. Palmeiras de São Paulo tem dois clássicos nas últimas duas rodadas. E o Corinthians não joga dois clássicos seguidos em momento nenhum do campeonato. E o Santos também não. Nem o Santos? Eu acho que a vantagem do Corinthians está aí. Que nas duas últimas rodadas do campeonato, que é onde a coisa vai se decidir, o Corinthians pega um time fraco, que é o Figueirense. Ninguém é louco de dizer que o Figueirense é forte. É melhor você pegar o São Paulo ou pegar o Figueirense? Então, o título está para o Flamengo. Porque o Flamengo pega o Inter em casa e o Vasco na última rodada. E depois pega o Palmeiras. Tem um clássico. O São Paulo, nessa briga, ele vai ter que pegar Palmeiras e Santos. Lá. Santos lá e Palmeiras fora. Os dois jogos fora. Mas o São Paulo jogou. Não, do Santos é na Vila agora. É na Vila Belmiro. O Santos jogou fora no domingo? Não, o Santos joga agora em casa. Em casa, é. O Connitz pega. O São Paulo, desculpa. O São Paulo pega um jogo contra o Palmeiras fora. E o Santos em casa. Que provavelmente vai ser fora de São Paulo. Vai para o interior de São Paulo esse jogo. E o Santos em casa. E depois volta para pegar o Santos. Que é aquele jogo que é todo mundo no mesmo horário. Sim. E o Santos com o time desmontado porque vai jogar o Mundial. Vantagem para o São Paulo. Entendeu? Eu não acho. Eu não acho. Eu acho que a vantagem é você pegar um... Mas você sabe o problema, Marcelo. Esse tipo de comentário que cria uma conspiração que não existe. Não, não é conspiração. Não, sim. Vai jogar. É falta de boa vontade de quem organiza. Porque gera esse tipo de problema. Mas gera. Porque ano passado, se Palmeiras, São Paulo não tivessem chegado para o Fluminense, ninguém queria mexer na tabela. Então gera por quê? Porque lá para trás fizeram a besteira. Você tem que colocar o clássico, entendeu? Você teve que colocar o clássico. Ah, o São Paulo vai ser penalizado. O Palmeiras vai pegar a tabela mais difícil. Tadinho deles. É, mas por que foi entregado para o Fluminense? Por que chegar lá e se o Fluminense marcar gol, você está ferrado? O Corinthians era para jogar com o Santos, porque o Corinthians estava na melhor fase dele no campeonato, adiou o jogo. É muito... É que nem falar... Juiz... Eu odeio falar de juiz, mas pela oitava vez. O ponto que você ganhou para o juiz na rodada agora, daqui a um tempo você vai tomar... Esse ponto vai ser tomado o seu, entendeu? Ele volta, ele volta. É indiferente. Normalmente a coisa fica meio equilibrada. É equilibrada. Tem um ano ou outro que um time é mais prejudicado do que recebe de volta, ficar com saldo negativo. Você tem mais prejudicado do que mais ajudado, entendeu? Você tem um time que foi muito... Falando em arbitragem, foi pênalti no Kleber? Eu daria, mas eu não culpo o juiz de não dar, porque é muito duvidoso, eu achei. Eu não acho que... Eu daria na hora, assim, mas eu isento o juiz da culpa, porque eu achei que... Se o juiz, como o juiz tem uma chance só de ver, acho que talvez ele poderia, ele tenha essa vantagem de poder ter errado. Foi pênalti, Matinho? Não. Foi pênalti? Eu daria. Eu acho que não. Não foi pênalti. E o do Ronaldo contra o Cruzeiro foi. O lance igualzinho. Não, mas eu falei que daria. Não, não. Não, não. Tudo bem, mas nós quatro aqui não daríamos. Eu falei que daria. Mas o árbitro que captou o Corinthians Cruzeiro ano passado, deu. Deu, ele deu, esse ano ele já deu de novo o mesmo pênalti. Não, é só uma amostragem. É questão de critério. É só uma amostragem. É uma questão de fama também, porque o próprio Kleber passou em brincar ele. Agora, se é fora da área, não tinha um que não optava. É, mas isso é desde 1908 que é assim, né, amigão? Isso é assim. Isso é diferente, entendeu? Isso é assim. E outra, quem foi no lance foi o Xandão? Não, foi o Pires. Acho que foi o Pires, é. O Pires. O Pires é muito maior que o Kleber. É lógico que ele vai fazer a carga em cima do Kleber. E o Kleber já vai com o corpo assim, esperando a carga vir. Ele já estava preparado. Agora, você quer comparar o zagueiro do Cruzeiro com o Ronaldo? É o que você falou. Na hora, na hora eu daria. Só na hora, assim. Na hora eu daria, mas assim, hoje eu daria também, mas eu não isento o juiz da culpa, porque é um lance duvidoso, entendeu? Eu só daria o pênalti depois que eu vi o E-play algumas vezes. Lance interpretativo. Duvidoso. É um lance duvidoso que você pode... Tem alguns lances que o juiz dando o pênalti para o seu time ou não dando, você tem que ter uma isenção do juiz, porque o juiz só vê uma vez o juiz. Não, sim. Tem lances que são muito difíceis. Exatamente. Tem impedimento, né? Tem impedimento de 10 centímetros. Como você vai controlar isso? É engraçado que impedimento reclamam com o juiz. É impossível. Impedimento, os erros diminuíram muito. Eu, para mim, naquele radinho ali, tem X9 também. Tem alguém que fica ali no... Na TV, viu? Eu queria fazer uma sem símbolo, né? Pela história do Marcão, né? O Palmeiras é bonita. Essa nota que vão lançar do Palmeiras, que é alusiva à época da Barbalat, é sensacional. Vamos usar no domingo. É a mais bonita que tem. Que até a piada dos Palmeiras no Twitter, né? É que os corinthianos soltaram essa ficha de inscrição do Kleber, que eles já estão com medo só da camisa. Que eles lembram dos anos 90 e já treme. A camisa é muito bonita. A camisa é muito bonita. Agora, é engraçado que deixaram para soltar essa ficha. Lógico. É para poder... Mas olha... Quem fez... Quem fez isso foi... Não foi diretoria, não foi André, não foi Gabiões, que fez para botar fogo. Claro, claro. Isso é picuinha distorcida. E terá homenagem para o Kleber lá em presidente prudente. Ele ia colocar a notícia no jogo contra o Atlético com a América Mineiro? Não. Isso é normal. E mesmo que tenham passado isso antes, a própria imprensa segura. Sim, é o maior clássico do estado, o Corinthians e Palmeiras. Então é normal você ter esse tipo de jogo. Eu te digo que é o maior clássico do Brasil. Não sei se é maior que Grêmio e Inter. Talvez. É. Talvez. Não sei, eu acho que é... Mexe demais com o país. Pela concorrência, pela concorrência é... Atlético Mineiro e Cruzeiro. Eu já tive no Morumbi, Palmeiras e Corinthians, 105 mil pessoas. 2x0 para o Palmeiras, gol do Neto e gol do Gaúcho. Aquele dia eu estava... Gaúcho sem travante, jogou no Flamengo. Obrigado, Leão, por trocar o Neto pelo Ribamar. Muito obrigado, Leão. Você entende tudo de futebol, Leão. Então o Neto fez um gol de cabeça aqui no jogo. Eu estava lá. Então todo mundo apertadinho. Então quer dizer, é uma grande rivalidade. Eu para mim... A rivalidade aqui em São Paulo... Não, ele mexe com o país inteiro. É um jogo que é comentado no Rio, em Santa Catarina, no Mato Grosso do Sul. O Grêmio e Inter é muito localizado, é para eles lá. Pode ser que até a rivalidade seja até maior entre eles. Rivalidade, aí sim. Mas não traz tanta projeção. Por exemplo, quem perde um clássico, se os dois já estão meio balançando, quem perde o clássico está na rua. Sempre foi assim. É verdade. Se segura uma rodada a mais para não dizer que foi o outro time, o teu rival, que derrubou o treinador. Mas a verdade é essa. O cara é demitido no vestiário. Agora, eu assisti o jogo do clássico, aliás, como o São Paulo joga sem, Tassi. Como um amigo meu, São Paulino, falou, olha, eu só assisti o jogo, porque ele assistiu o jogo contra o América Mineiro, que empatou, ele falou, eu só assisti contra o jogo seguinte, porque era clássico, senão eu não ia assistir. Ele falou que joga, é muito feio. Eu comecei a assistir algumas partes, eu já comecei a fazer qualquer outra coisa, porque não dava para ficar ali assistindo, eu estava muito feio. Não tem o que falar. Eu achei que pelas peças que o Filipão tinha, pelos desfalques, o Filipão montou o time de maneira genial. Porque ele afogou o São Paulo lá atrás. E olha, eu não vi o Palmeiras antecipando a marcação sem tomar a bola nas costas há muito tempo. O São Paulo não conseguia sair com a bola. Exatamente. Ele não conseguia. O São Paulo sem o Casemiro, sem o Lucas, também dificultou um pouco a sigla de bola. Olha, o Lucas ultimamente não está sendo nenhum diferencial do São Paulo. O Lucas não está mais com a cabeça no São Paulo. O Lucas concorda comigo? Concordo. Não está sendo mais diferencial nenhum do São Paulo. Já volta para o próximo jogo dos dois. O que eu acho também, até falando no São Paulo aqui, que é esse caso do Sub-20, que nem o Henrique, o menino está lá há anos, concordo, o São Paulo foi lá, tem esse problema do contrato atual, que ele ligou não sei quantos meses, que tinha feito o contrato, não sei quantas temporadas. O fato é, o São Paulo está lá, fez o menino crescer, só que agora ele simplesmente, no dia que ele ganha chuteira de ouro, bola de ouro, ele vira e fala, não, não vou voltar para o São Paulo. Tipo, criando a polêmica, tipo, ele nem conversou e já foi direto, não voltou para treinar enquanto a negociação está rolando. Quer dizer, lógico que o agente dele teve uma grande influência nisso, porque ele foi influenciado todo o tempo para ter essa atitude, que é o mesmo caso, lógico que a situação era diferente do Oscar, mas é o mesmo agente. Eu vou apanhar hoje aqui. Mas o fato é, o Henrique também, ele teve algumas oportunidades dentro de São Paulo, eu não acho que ele demonstrou o melhor dele. O Henrique não jogou nada no São Paulo, essa é a verdade. Exatamente, ele jogou o futebol dele no Mundial, no São Paulo ele teve oportunidades e ele não jogou. Eu também acho. O Casemiro, ele tem partidas, boas partidas regulares, ele também não é, quando ele quer jogar, ele joga, quando ele não quer, ele não faz o que ele jogou. Eu acho que a torcida do São Paulo... Foram 23 partidas que o Henrique jogou pelo São Paulo. Eu acho que o São Paulo criou muito expectativa em cima do Henrique, até do próprio Casemiro, não acho o Casemiro um mau jogador, entendeu? E o Henrique, ele fez o que ele fez também, porque a assistência dele dentro de campo era totalmente diferente no Mundial, ele tinha o Negueba ali pela lateral, ele tinha o Oscar que estava passando a bola, então era toda uma estrutura diferente. Colocar ele lá, sem colocar o meio para jogar a bola, ele também não vai fazer igual no São Paulo. Agora, tem que levar em consideração que, na categoria de base, a negociação clube-jogador, o jogador é o elo fraco. Na hora que ele vem para o profissional, joga o Mundial, ganha, ele é o elo forte. O clube, na hora que age de má fé, emancipa um jogador com o único intuito de poder assinar um contrato mais longo, ele merece tomar esse retorno, que tomou do Oscar, está tomando do Henrique e vai tomar, tomou do Diogo e vem mais, porque tem mais jogador de São Paulo nessa mesma situação. Mas a história é simples, pelo que eles estavam falando. Emancipou o menino com 16 anos e assinou o contrato de 5. Só que o contrato de menores, a FIFA só recorrece até 3 anos. Venceu em junho. Segundo o Henrique, ele procurou São Paulo, o São Paulo não quis conversar. Porque acreditava que o contrato de 5 anos, mas não estava mais. Ele foi ao Mundial, porque eles ficaram considerados desde o começo de juros, se eu não me engano. Chegou na hora que é o seguinte, agora eu posso falar, agora eu quero mais. Não estavam pressionando o Casimiro para assinar por 60 mil reais? Não sei se vale 60 mil, pode valer 10, pode valer 120. Mas o jogador está no direito, eu quero mais. Não, não estou nem questionando o fato dele, mas é o jeito que foi feito. De não chegar, não conversar, apesar que ele não quis. Mas ele voltou com a bola toda agora, ele podia muito bem chegar no clube e falar, olha... Não, mas agora está certo, porque é o seguinte, amanhã ou depois ele vai ser dispensado porque ele não está rendendo. Quem disse que ele já não estava sendo dispensado? Sim, eu não tenho... Eu só digo uma coisa com relação a toda essa situação e ao São Paulo. Depois que o Cardeal, o homem que entendia de futebol lá dentro, era sóbrio, que entendem o sóbrio da forma que quiserem, Marcelo Portugal Gouveia veio a falecer daquela forma besta, o São Paulo se perdeu e mostrou que é um clube igual a todos os outros, se não for pior. Eu acho que o São Paulo ultimamente, ele peca, primeiro, a reeleição do Juvenal foi algo ridículo. Sim, um clube que sempre jogou pedra nos outros, pelos dirigentes se perpetuarem nos cargos. Sim, eu acho que o São Paulo foi espelho para muito clube por causa de CT, foi espelho para muito clube por causa de como lidar com os jogadores, só que hoje o São Paulo, ele não é em termos de política e estrutura, ele não é maior que o Corinthians, nem o Corinthians é maior que o São Paulo, o São Paulo não é maior que o Atlético Mineiro, por exemplo, em termos de estrutura, como o Atlético Mineiro não é maior que o São Paulo, o São Paulo hoje é igual, como a maioria dos times, eu digo, 6, 7, 8 times que tem um CT bom, tem uma política que está um pouco mais controlada, não perde em nada. Entendeu? O São Paulo hoje, não estou falando em termos de título, em termos políticos, hoje não é mais diferencial. Não é mais. Não é mais. O Refis, hoje o Corinthians tem um Refis que não chama Refis, ele chama o Palmeiras, o Santos tem um sensacional. O do Santos é sensacional mesmo. A Cidade do Galo, que a seleção brasileira que está estudando, a seleção brasileira está pensando em ficar na Cidade do Galo, na Copa do Mundo, em vez de ficar em São Paulo, ficar em Minas, entendeu? Que foi eleito para uma pesquisa, é o melhor CT. O melhor CT, não é mais diferencial, entendeu? Não é mais. Até criticaram o Refis, né? E você vê, o problema com a molecada do São Paulo só aconteceu na época do Juvenal, não acontecia antes. Não acontecia antes. Independente, antes do Juvenal, antes do Marcelo, Portugal, não acontecia antes, entendeu? Não acontecia antes. É, e houve também o divórcio, né? O divórcio do Marco Aurélio Cunha mexeu muito nessa situação. Que era importante para o São Paulo, a figura dele. A figura dele. Os jogadores gostavam. É, e ele saiu de lá porque ele se divorciou da filha do Juvenal. Essa que é a verdade. Ninguém fala isso aí, mas ele se separou, por isso que ele saiu. A melhor administração de clube hoje em São Paulo é a do Santos. Sem dúvida, sim. Grande diretoria que vendeu metade do passe do Ganso e do Neymar a preço de banana e agora está fazendo tripa coração. Não, mas peraí. A diretoria que vendeu não foi essa. Ah, não é verdade. Foi a anterior. Foi a do... Teixeira. Antes do Marcelo... Marcelo. Não era o Marcelo Teixeira. Era o Marcelo Teixeira. Antes do Laor era? Era. Não era. Marcelo Teixeira. Era o Teixeira. Três mandatos na sequência. É verdade, é verdade. Desculpa. O Ivan igual é verdade, Ivan. Me equivoquei. Quem falou isso foi o... Mas o Santos já conseguiu ganhar mais dinheiro. Marcelo Teixeira. Revelou o Diego, revelou o Robinho, construiu o CT, construiu o CT para a base. O hotel lá, né? Reformou o hotel. Então se ele vendeu, tudo bem, pode cometer um erro. Mas a administração dele foi quem ressuscitou o Santos. É verdade. E é um cara competente, porque é bilionário lá em Santos. É dono de faculdade, dono de metade da cidade. É verdade. É verdade? Pior que é. É verdade. Aqui, Ivan. Então desculpa, Ivan que mandou e-mail aqui falando que é do Santos. Desculpe a informação que eu dei. Foi errado. E meu amigo Marcelo, graças a Deus, sempre sabendo de todos os assuntos, me corrigiu aqui. Muito obrigado, senhor Marcelo. Quase todos. O senhor não chamou e-mail, não chamou o Facebook. Eu li todos os e-mails. Mas não chamou. Calma, amigão. O programa falta quatro minutos para terminar. Mas tem que chamar no começo do programa. Pode falar, amigão. Não, agora não adianta falar. Facebook.com.br Bola em Jogo. Arroba Bola em Jogo TV. Fute por Garotas da nossa amiga Tassi. Arroba Fute por Garotas. Arroba Marco Valski. Ronaldo Underline RTS. E arroba Adi Underline Magrão. Você não vai fazer Twitter mesmo, né? Não, tem o do Bola em Jogo. Exatamente. Bola em Jogo. Marquinha que nem eu, eu não divulgo o meu Twitter. Arroba Marco Valski. Eu vou pedir para colocar no próximo programa para todo mundo seguir você. Envie mensagens, pessoal. Envie mensagens que ele lê, viu? Eu li todos os e-mails que eu recebi hoje, eu li. Vamos ver se tem mais algum e-mail aqui. Não, não. Agora não tem. Prognósticos para o final de semana? Tem que falar do jogo do Santos. Teve o gol espírita lá do Alain Kardec. Bem, né? O destaque do jogo do Santos foi um só. O Santos jogou mal. Agora, o João... O Rafael salvou. E o Jobson? O que vocês falam do Jobson? Jobson é uma pena, né? Eu tenho pena. Eu não tenho mais pena. Eu tinha pena antes. Agora eu tenho mais. Eu tenho pena. Agora eu não tenho mais, não. Eu tinha antes. No momento de estruturar o caráter da pessoa, ele não teve essa estrutura. Eu acho que... Como muitos outros, hein? Não é só a história. Eu acho que... Eu defendo ele da acusação de droga. Eu acho que ele usou uma vez. Ele se corrigiu. Não está usando mais. Eu acho correto dar a segunda chance. Agora não pode ficar dando tantas chances. Não pode ficar amassando a mão na cabeça. Ele vai aparecer logo, logo aqui em São Paulo. Eu também acho. Eu também acho. Eu achei que iria aparecer no Palmeiras. Eu pensei também no Palmeiras. Vira essa boca. Vai, e vai. Prepara. Eu acho um bom jogador, um valor bom. Não, ele tem cara de futebol. Dizem que só o Filipão pode dar jeito dele. Eu acho que ele tem cara de futebol. Eu queria mandar um abraço para o único homem que ficou feliz com o empate 1x1 e com o jogo no São Paulo e... Quem? Em Palmeiras. Marquinho Malakias. Conversei com ele na segunda-feira. Ele estava feliz da vida, porque o gol foi um do Dagoberto e outro do Henrique. Os dois são dele. Ele ficou feliz da vida. Na verdade, o Henrique fez uma boa partida também. Fez uma boa partida. Está voltando, né? E o belo gol do Dagoberto. Dos gols que eu vi, eu achei até mais bonito que o do Neymar. Me desculpem. Pela plasticidade, eu achei... E por outro lado, o cara que está na frente dela era o Marcos. Entendeu? Isso aí pesa, né? Inclusive, você colocou no Twitter, né? Eu coloquei. É o que eu vi. Eu acho que foi sair o gol do Damião. Eu achei até mais que o Neymar. Não, mas o gol do Damião é aquele negócio. Todo gol de bicicleta é bonito. Se você tiver a coordenação motora de fazer, do jeito que estava ali, o lanceiro ia fazer o gol. O gol de bicicleta é mais bonito que eu já vi na minha vida. Foi o que o Rooney fez contra o Master City ano passado. Maravilhoso. Esse é o mais bonito que eu vi. Foi a bicicleta mais perfeita que eu já vi. Foi essa do Rooney. Foi muito bom. E o Luan que fez a bicicleta com o pneu furado. Eu não sei se vocês vão lembrar. Ele furou a primeira e deu a segunda. Meus amigos corintianos vão lembrar. O Le Silva, do Juventus, uma vez fez um golaço no Pacaembu. Eu não lembro desse jogo. Não lembro. Não lembro. De verdade, se não, eu falaria. Ele bateu o escanteio e o Le Silva pegou de primeira. Foi no ângulo. Destaque final na ordem. Vai você primeiro, Ronaldo. O destaque é para a grande rodada aí do final do Campeonato Brasileiro, do primeiro turno, que eu acho que o Corinthians, mesmo sem ganhar do Palmeiras, eu acho que conquista aí o primeiro posto aí. Eu acho que o Flamengo não ganha do Vasco também, estou com o Marcelo, não ganha do Vasco, e o Corinthians perde para o Palmeiras, mas conquista aí o primeiro lugar no primeiro tempo. Na ordem, Marcelo. Pode mandar a bala. O meu destaque vai para outro grande jogo dessa rodada, que é exatamente Flamengo e Vasco. Eu acho que é um jogo em que quem ganhar vai sair da ilha vivíssimo e com muita força para ser campeão brasileiro. Eu acho que é muito cedo, Paulo, vai faltar 17 jogos ainda. Não, porque os dois estão muito colados ali. Mas o Corinthians e o Palmeiras... Vai sair com força. Se abraça e já morre agora, então. Não, o Palmeiras precisa de duas rodadas para poder pensar em alguma coisa. Tassi? O meu já falaram aqui do Brasileirão, falar do Inter, que vai pegar ali independente na final da Recopa. Vai se enfrentar ali pela Recopa, não é um jogão, mas vale lembrar o jogo. Você não citou o Lugano nenhuma vez hoje. Poxa, já faz alguns programas que eu não cito o Lugano. É, é verdade. Você, meu amigo, todo destaque final. Minha última rodada do primeiro turno, o Corinthians e o Palmeiras vai ser bonito, né? Ah, eu vou... Eu acho que não vai dar empate esse jogo. É clássico, é clássico, é clássico. Todo mundo precisa ganhar. Mas acaba de esquentar, viu? A tabela acaba de esquentar. E brilhante a ideia, viu? De levar o clássico para longe de São Paulo. Brilhante, sensacional isso. Normal, Marcelo. Sempre vão fazer isso. É uma palhaçada. Pessoal, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço. Mandem mensagem no Facebook para a gente, tá certo? Um abraço. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho